O calendário do PIS foi aprovado, PIS 2022 a ser pago no ano de 2024. Já tem o calendário, você vai vendo aqui nesse vídeo. Eu sou o Cleber Miranda e você está no meu canal da educação financeira. O abono salarial PIS-PASEP 2024 vai pagar o ano base 2022. Isso aí você já sabe. Lá atrás, na pandemia, ficamos aí com um período para trás. É como se nós tivéssemos um ano calendário atrasado, beleza? Atrasado. O governo propôs o calendário, a gente trouxe o vídeo aqui e o Codefat rapidamente aprovou. O calendário é ruim, muito ruim. O calendário começa dia 15 de fevereiro para quem é do PIS, para a galera da CLT, para quem trabalha em empresa. É importante demais lembrar para você quem tem direito ao PIS, quem ganha até dois salários mínimos, quem trabalhou pelo menos 30 dias no ano de 2022, que é o ano que está sendo pago agora, que em 2022 já tinha o direito, já tinha trabalhado pelo menos cinco anos de carteira assinada. Estava com os dados corretos na RAIS, extremamente importante. Lá o ex-social das empresas está com os dados corretos, tudo beleza. O pessoal começa a receber a partir de 15 do 2, nascidos em janeiro. O governo fez um calendário super longo, o PASEP paga no Banco do Brasil. Agora você vai vendo aqui no vídeo o calendário do PIS. Logo depois a gente fala do calendário do PASEP, presta bem atenção. Calendário de pagamentos PIS-PASEP no ano de 2022, primeiro o PIS. Nascidos em janeiro, recebe a partir de 15 do 2 de 2024. Nascidos em fevereiro, 15 do 3 de 2024, começa a receber. Diferença de um mês, hein? Pra que essa diferença é tão grande? Nascidos em março, recebe a partir de 15 do 4. Nascidos em abril, também a partir de 15 do 4. Nascidos em maio, a partir de 15 do 5. Nascidos em junho, a partir de 15 do 5 também. Nascidos em julho, a partir de 15 do... 17 do 6. Nascidos em agosto, a partir de 17 do 6. Nascidos em setembro, a partir de 15 do 7. Nascidos em outubro, também a partir de 15 do 7. Nascidos em novembro, a partir de 15 do 8. e nascidos em dezembro a partir de 15 de 8. A fonte dessa informação é o Ministério lá do Marinho, o Ministério do Trabalho e Emprego. Pra que um calendário tão longo? Pra que pagar apenas em um mês inteiro, pagar só nascidos em um mês? O pagamento é eletrônico, não precisava disso. Poderia pagar tudo isso dentro de um mês. Talvez no máximo um mês aí por semana. Daria pra fazer um calendário muito melhor. Mas aí também já é pedir demais pra essa galera. Não é verdade? Agora o calendário do PASEP é aqui na tela pra você. Calendário do PASEP 2024, ano base 2022. O PASEP é pelo final da inscrição. Então se o final da sua inscrição é 0, você começa a receber em 15 do 2. Se o final da sua inscrição é 1, começa a receber dia 15 do 3. Se o final da sua inscrição é 2 e 3, a partir de 15 do 4. Se o final da sua inscrição é 4 e 5, a partir de 15 do 5. Se o final da sua inscrição é 6 e 7, a partir de 15 do 6. Se o final da sua inscrição é 8, a partir de 15 do 7. E o final da sua inscrição é 9, a partir de 15 do 8. Fonte também do Ministério do Trabalho. Calendário do PIS aprovado. Agora já sabemos então quando que o pessoal recebe, mas a pergunta que você deve estar fazendo aí é o valor do salário mínimo de 2024. Estou colocando aqui na tela para eu confirmar para você. E havia a possibilidade de ser 1.421. A ministra Simone Tebet já tinha falado dessa informação. Mas na LDO aprovado no Congresso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento do governo, aprovou um salário mínimo de 1.412 reais. 1.412 reais. Então, para cada mês trabalhado, vamos fazendo a conta aqui agora. Estou fazendo o vídeo, fazendo a conta aqui. 1.412 dividido por 12. Aí nós temos então que cada mês trabalhado é o equivalente a 117,66 reais. 67 centavos, ele se arredondar. Então, se você trabalhou um mês, o PIS é proporcional, vai receber 117 reais. Se você trabalhou seis meses, você vai receber metade aí dos 1.412, 706 reais. E se você trabalhou dez meses, lá em 2022, quanto que dá? Dez meses daria 1.176,67 centavos. Veja, o PIS cai lá para você, cai um valor sem desconto. Mas veja, o salário mínimo ainda... Ó, do dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, o salário mínimo ainda pode mudar. Por quê? Porque o governo pode colocar na medida provisória um valor um pouco maior. Então, 1.420, 1.450, sei lá, 1.500, 1.600, o governo pode colocar na medida provisória. O aumento do salário mínimo de 2023 para 2024 está tendo ali um pequeno ganho real. Mas aí vamos fazer o seguinte, vai no supermercado com 1.400 reais, vamos ver o que você compra, né? Os preços das coisas andam uma loucura, né? Os preços das coisas andam uma loucura. Então, quando eu estou fazendo esse vídeo para você, o salário mínimo é 1.412 reais. Ele pode mudar? Pode. Porque o governo, em geral, estabelece o salário mínimo em uma MP, em uma medida provisória. E pode ser que o governo coloque ali um valorzinho um pouco melhor. Tá certo? Pode ser que o governo coloque o valor um pouco melhor. É 7,7% em relação ao ano de 2023, que foi 1.320. Então, 101 reais, 7,7%. Então, é uma pequena melhoria, um pouco acima do IPCA oficial. A inflação não oficial é muito maior do que isso, mas esse é o calendário do PIS. Você pode compartilhar, mandar para os seus amigos. Nós vamos disponibilizar ele aí em outras plataformas também. Mas nós temos o valor do salário mínimo por enquanto, tá certo? Nós temos o valor do salário mínimo por enquanto. Ele foi arredondado aí para 1.412. Tomara que ele seja um pouco melhor. Você, 117 reais, 67 centavos por um dozeavos a cada mês ali que a pessoa trabalhou em 2022 faria jus a esse valor. Quem trabalhou em 2022 pode ser que quem vai receber agora receba algum período para trás, porque o governo sempre pode pagar coisa dos últimos cinco períodos. Então, uma ou outra pessoa pode receber um valor a mais porque tem alguma coisa para trás. Mas não, aquela maluquice da internet de PIS dobrado não existe. Na verdade, nunca existiu. São as mesmas pessoas que falam lá do 14º do aposentado, 13º do IPPC Loas. As mesmas pessoas ficam com essas informações equivocadas na internet. Então, o governo tem aí o salário mínimo. Pode mudar? Pode mudar. Calendário do PIS divulgado. Calendário do PIS aí para você. Se você quiser ver de novo, está aqui na sua tela. Ele começa em 15 de 2, vai até 15 de 8. Lembrar para você que dentro do ano a pessoa tem até o final do ano para poder sacar. Então, até 27 de 12 de 2024 a pessoa pode sacar esse PIS. Então, esse é um lembrete para que em cada calendário sempre tenha milhões de reais que o pessoal larga para trás. A mesma coisa em relação ao PASEP. 27 de 12 de 2024 é a data limite para o pessoal sacar o PASEP. Muita gente estava perguntando para a gente se tinha informação do PIS. Muita gente perguntando para a gente lá no Instagram, lá no arroba Minha Grana, perguntando se tinha já definido, bonitinho isso daí. Então, está definido. temos o calendário do PIS para você. Está aí na sua tela. Você pode comentar aqui embaixo qual que é a sua situação. Toma. Eu torcia muito que esse calendário fosse melhorado. Pagasse, por exemplo, entre fevereiro e março. Para que ficar arrastando isso tão longo assim? A gente vem ainda com rescaldo dos problemas de 2021, 2021. As coisas estão muito caras. As coisas estão muito caras. A gente tem visto aí na internet o preço do arroz. Quanto está o preço do arroz aí na sua região? Está na casa de 38, 39, 40, 45 reais. Está tudo muito caro. Final de ano é um período que o pessoal gasta muito. Mas esse dinheiro só a partir de fevereiro e vai se arrastando até agosto. Eu achei que o calendário ficou bem ruim. Mas é isso aí. Aqui está o calendário do PIS para você. Forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.